Bom dia aí galera, hoje é domingão de manhã e acabei de acordar Hoje vou dar um grau nesse banco aqui que tá ruim de dormir, porque daí não tem onde apoiar as pernas no banco do motorista Então já faz falta, então o que que eu vou tá fazendo? Tá diminuindo a caixa de ar Eu sei, muita gente tá falando, ah, dá dó de cortar e tal, mas é o que eu quero E eu tenho dó também, tá bem original, apesar dos furos aqui que o antigo dono fez Mas eu vou diminuir, ó, deixando tudo no banco do motorista Pra futuramente daí vem com a cama aqui, com a cama que eu quero fazer, né Tudo cama aqui, sem banco, que eu viajo sempre sozinho Quando vai, aí é minha esposa, então não depende de ser um banco aqui Então vou fazer só uma cama aqui, é o projeto futuro aí do 1620 Então já comecei cedo aqui, tô tentando desmontar esse banco Ele corre nesse estrilho aqui, ó, e ele tem quatro parafusinhos por baixo, que dois de cada lado Já passei um desengripante, agora eu vou tentar arrancar fora eles Daí eu vou baixar aqui, deixar na mesma altura do banco do motorista E futuramente já vi aqui, ó, pra pôr a cama aqui, ó Nesses parafusos, nessas dobradiças aqui, ó E põe a cama aqui Ó, parafuso ela aqui Esse aqui daí eu já quero jogar mais pra trás Pra ela ter o espaço aqui de trabalhar, ó Pôr aqui a cama Tem dos dois lados já a dobradiça, acredito que seja do banco original Vai ficar chique, eu acho Positivo, galera, já vou começar a desmontar aqui Se eu consigo tirar essa caixa de ar aí, agora cedo Beleza, que a tarde aí vai ter Tem live que nem a tuba fala aí, positivo Olha, saiu, caixa de ar E o banco Deixa eu perco esse parafusão aqui Ah, era terra, nossa Estragou a linha Ó Pra acabar Mas tá bom Esses parafusinhos aqui são bons ter Pra mim usar o suporte do maleiro, né Que eu vou fazer o maleirinho lá em cima Fazer o maleirinho menor Pra esse caminhão O espaço é menor Vamos ver como é que tá A gente sabe que tinha som ou não Aí tá um defio, hein Vê se eu acho ali, né Aqui no titão Não vou tentar aproveitar, mas Torar tudo, tirar Certo, fazer tudo novo Cortar aqueles ali Que eu acredito, não sei Posso estar falando bobagem Mas acredito que seja Suporte de macaco, eu acho Alguma coisa assim Alabanca Não sei, sei que todo bicudo tem já O 25 também tinha Os bicudo branco do pai também tinha Esse aqui também tem Eu atoro tudo Fica um espacinho melhor Pra guardar as cobertas aí Agora vamos Enriscar aqui e cortar E dar uma baixadinha nele Baixar 15 centímetros Acredito que vai ficar numa altura boa Positivo Olha aí, galera Tá encurtado Pelo lado que eu tirei Só os pedaços 16 centímetros e meio Eu achei Tentei eliminar os buracos Do outro falante Pra ficar numa altura boa, né Pra dormir Daí aqui vai caber Minhas cobertas Bem certinho Só limpar Forrar, né E boa Agora eu ia emendar Deixei esse aqui Pra mim ter de base Pra não sair do alinhamento E agora vai ter que ir Cortando e soldando Vai ter que puxar Aquela parte pra trás Vai ter que endireitar bastante Vai ter serviço Mas acredito que no final Vai ficar bom Positivo Vou dar um gás aqui Que daqui a pouco Tem que carregar o bichão Positivo, galera Tirei esses pedacinhos aqui Da lateral Porque ele tava Afastado aqui Assim, ó Aí eu cortei Pra emendar aqui, ó E emendar a frente aqui, né Pra trás ali já deu Vou emendar a ponteada Primeiro eu vou fazer O caixotinho Depois eu Rembeco de sorte Positivo Mas aqui bem encaixadinho Que vai ficar bonitinho Esse aqui eu vou ter que deslocar Um pouquinho pro lado, ó Deixa mais ou menos assim, ó Como já Deu o formato bom Uma caixinha boa Aí esse aqui Eu já vou comprar a corvinha Mesmo eu vou cobrir Só colar um corvinho por volta, né Comentem aí Que cor que vocês acham o interior Eu tô pensando em cinza e preto Por causa do painel O painel já é cinza Nem grafite E o chão é preto Esse apê do chão Eu acho que por enquanto Eu vou deixar E... Então é capaz que eu faça Já uma caminha Ou preta ou no grafite Talvez nesse grafite, assim Que eu acho uma cor bonita Com a costura azul Ou a costura preta Comentem aí O que vocês acham E conforme for já cubra Daí é ou de preto Ou de cinza, né Talvez esse aqui Preto Corvinho preto Que a cama Cinza Costura azul Eu acho que fica Está aí Comenta o que vocês acham Positivo Não sei se já comentei com vocês, galera Inverte os cabos ali O positivo você põe negativo O negativo você põe positivo No caso Esse aqui é o negativo hoje Por quê? Porque é muito fino Se você querer esticar Ele... Ele fura E vai assim, ó Está no 40 ali a máquina Vai só pingadinho Não pode querer esticar Se você querer esticar Fura 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 E aí como é que fica Não fica aquela solda bonita Só que Que nem eu sempre falo pra vocês É o que eu posso fazer em casa Domingão nós estamos ajeitando Além de Não parar dia de semana Tem que pagar O serviço aqui nada nada Eu calculo, eu que queria cobrar pra tirar tudo e pôr de volta De 200 a 300 reais Eu tô gastando 30 reais de disco E ele é pronto, trintão, tudo Então Não fica É macronomia, fica do meu jeito Se eu achar que não tá bom, corto, faço de novo Boto, se não ficou bom, tiro, corto Entendeu? Lixo Do meu jeito, e vocês sabem como é que é Não falando mal de quem trabalha assim Mas é difícil você também tá abusando do cara Mas é isso aí Ficou um espacinho bom pra me guardar minhas cobertas aqui dentro Olha galera, deu uma limpadinha já no mais grosso Tirar um pouco dessa graxa Botar a caixa de ar forrada aí com esse alumínio E daí montar o banco aqui pra guardar as cobertas aqui embaixo A caixinha tá pronta já Vou só dar uma limpada nela E já vem encaixando no lugar Esse forrinho é mais pra não sujar minhas cobertas Agora Dá uma limpada aqui por cima Pôr a cama aí Ver o resultado, a altura que vai ficar né galera A cama tá ali Dá um trabalhinho pra pôr Mas olha como é que ficou baixinho Eu curti Ó galera, agora é pra dormir Põe as pernas lá bem na altura do banco Era desconfortável demais se não tem onde apoiar as pernas Agora lá você põe as pernas lá e dorme tranquilo pra cada Ficou um espaço bom Eu medi aqui pra ficar rente A altura aqui ficou chique Colchão de bola Pra dormir agora é isso aí E o gostoso de dormir assim é o espaço que fica pra cima aqui Positivo Agora vou guardar as coisarinhas aqui Pra vocês verem aqui como vai caber bem certinho A coberta aqui embaixo Ó galera, a coberta E o travesseiro ó Cabelo tranquilo Cabelo até mais uma cobertinha se precisar E pra frente E agora fazer o maleiro em cima Pra guardar as roupinhas né Por enquanto leva numa malinha aqui dentro A hora que for precisar daí pra tomar um banho Alguma coisa Tem as roupinhas aí Positivo É um grude com o pai dela Ó Escapou aqui ó galera A sorte que tava olhando Daí aqui tava desencostado assim Tava os contrários Essa coisa Agora que eu não fui fazer voltar aqui Aí qualquer coisa eu puxo a cinta Aí o que eu fiz? A calceia aqui ó Travei a catraca Fiz voltar no lugar Agora vou tentar apertar ali Ver se eu consigo fazer voltar no lugar Positivo Ó aí galera O apoio pra descansar Quase cabelo do pai Da minha Ajudante aí ó Olha que tamo aí ó Tamo embaixo do caminhão né Alice Muito bobo azul Hum O caminhão azul Tá lá lá Galerinha 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 Pra poder trabalhar hoje aí né Não pode parar Ainda mais domingão Tá lá aí